Mas que primeiro tempo safado, hein? Só aguardamos um golzinho na sacola dos caras e ameaçamos o quê? Umas três vezes, no máximo! Tá certo que eles estão batendo sem parar e o juiz já podia ter amarelado uns quatro e expulso uns dois, mas isso não justifica. A gente tem que voltar jogando como se fosse final, partindo pra dentro deles e buscando o placar de 18 a 0, que nem o Cliciano Marinho comentou aqui no chat da galera. Vocês concordam comigo? Discordam de mim? O que vocês acham, hein? Comenta aí que daqui a pouco eu respondo.